oi galera beleza seja bem-vindo mais um vídeo aqui no meu canal hoje galera vou tá mostrando pra vocês todos meus desenhos aqui da do meu canal aqui né e galera espero que você pode gostar do vídeo né que é que vou postar aqui e deixar muito like galera já e é eu mostrando todos os meus desenhos parte 2 galera porque o 1 já postei né aqui no meu canal e se você quiser verificar lá o vídeo lá o vídeo vai tá o link do vídeo vai tá aqui na descrição do vídeo já galera então valeu vamos começar e né galera pode ver esse aqui é o batman é o batman né e estilo moncego aqui né que você pode ver aqui né é ficou da hora o desenho ficou legal com muito massa muito massa o desenho ficou muito legal esse desenho aqui do batman né ficou um desenho muito maneirinho muito legal muito legal o desenho esse aqui é o lacar de papel né o desenho lacar de papel metade da cara dele aqui né metade da cara e metade da cara e metade da cara de papel né ficou legal legal também ficou bacana esse desenho aqui esse aqui é o buscar buscar novo 7pk capitais essa metade da cara dele aqui né nesse cad Ф ее tem cristão então foi da custe porcel só mulher metade da cara dele ficou legal também esse aqui ficou emocionado daquele aqui ó ó leitinha você é muito simples assim bureau ó oolithito no link no time é um viável Esse aqui é o Naruto né, o Naruto ficou legal, ficou maneirinho, um Naruto meio diferente A gente tem aqui a faixa que usa na cabeça e ele aqui ficou maneiro, ficou maneiro o desenho aqui Esse aqui é o outro desenho do Scanoi, agora a corredetora está descosta, eu fiz ele descosta Ficou legal, machado ele aqui, ficou bacana, ficou bem bacana, muito legal Esse aqui é o Goku né, ele descosta também, o Scanoi de descosta, ele ficou legalzinho, ficou bacana, o Max também desenho, ficou show de bola, eu gostei muito também do desenho E certo, também posso gostar do desenho de desenho dela, então é isso Esse aqui também é o desenho desse aqui, é o Hit A Coise, é só a cabeça dele aqui que eu desenhei né, tá E esses vídeos aqui, é tudo, é os desenhos de futuro que eu já postei aqui no meu canal E isso aqui eu estou fazendo a parte 2, mostrando todos os desenhos viu, eu fiz esse ano de 2019 Ficou legal, ficou legal, ficou legal o Hit A Coise, eu venho lá isso Eu desenhei esse Camaro também né, o Camaro amarelo né, você pode ver aí né, ele andando assim, caminhando né, eu Tentei desenhar o Camaro amarelo assim né, não sei se ficou muito, muito igual mas, é com vocês aí galera Estou assistindo esse comentário também, eu acho do Camaro aí que eu fiz né, o Camaro maior Galera, eu também ganhei esse J6 Pirma, o J6, já ficou muito preparado pra um descanso né, também o J6, vermelho né, com a área do pneu, do pneu dourado né, ficou legal, ficou bacana, gostei do desenho, o J6 E... Olha aí galera, esse aqui é o palhaço né, o palhaço... um desenho palhaço E... e não tinha muitos de palhaço não, porque o palhaço tem um palhaço de zonha, vocês também podem ver, um palhaço de zonha E ficou... bacana, foi muito legal o desenho também e é isso galera e espero que você pode gostar desse vídeo aqui né galera e e se inscreve no canal e deixa muito like no vídeo né galera porque esse vídeo aqui né um vídeo muito legal foi um vídeo muito legal e espero que você pode e espero que você pode gostar de todos que eu mostrei aqui hoje e e é isso ajuda ai no meu canal e vou agradecer muito você se quiser então é isso valeu e e